O Brasil é o terceiro no ranking de consumo de álcool entre adolescentes, de acordo com uma pesquisa da ONU. É em casa que quase a metade deles experimenta a bebida pela primeira vez. E os pais ainda têm dificuldades para tratar desse assunto com os jovens. A história de pessoas que se envolvem com o álcool geralmente é parecida. O primeiro gole costuma ser precoce, ainda na adolescência. Há 12 anos. Mas foi? Foi saindo com as colegas. Aí meu pai era bebida muito também e resolvia experimentar. E quanto mais cedo se dá o primeiro contato com a bebida, maiores as chances do jovem evoluir para a dependência. Meu primeiro contato foi com 14 anos. Com 19 anos voltei a beber. Aí eu conheci a droga, que foi a cocaína. Consegui beber uns 4 anos socialmente, sem se me alterar, sem me embriagar. Mas quando eu tinha 24 anos eu voltei ao uso da cocaína. Então uma chamava a outra. E um estudo recente de um instituto internacional revela um dado que serve de alerta. Quase metade dos jovens entrevistados disseram ter experimentado o álcool pela primeira vez dentro de casa. Foi numa festa que teve na minha casa, dos meus pais. E foi o réveillon, fim de ano. E eu vi ali meus parentes, meus tios, minhas tias, todo mundo bebendo. Aí no outro dia eu acordei pela manhã e vi lá a garrafa de bebida. Aí eu tive a curiosidade, me deu aquela coisa, aquele desejo de provar, experimentar. Relatos como o deste rapaz são comuns. A justificativa dos pais brasileiros, de acordo com outra pesquisa, feita por um fabricante nacional de bebidas, é que é difícil conversar com os filhos sobre o assunto. Mas esta especialista em dependência química alerta. Isso deve ser feito de forma natural. Participar com o filho, sair com os filhos, principalmente o adolescente. Gente, sai, vai andar de bicicleta, vai correr junto. Vai perguntar sobre o dia do filho. E aí a conversa, todas as conversas fluem. Pois é, o adolescente está exposto a todo momento ao álcool. Mas como orientar os filhos? Quais sinais indicam que os jovens estão passando do limite? Quem responde a essas e outras perguntas é Raquel Martins Pinheiro, que é diretora do Centro Mineiro de Toxicomania da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FEMIG. Raquel, boa noite. Boa noite. Muita gente tem esse consumo dentro de casa, os pais afirmam ser um consumo social. É nesse consumo social que começa o primeiro exemplo, é ali que fica o exemplo para os filhos. Eu acho que tem duas coisas aí. Às vezes você começa, a criança vê os pais bebendo. Se não tem muito problema, se eles fazem um uso controlado. Para a criança passa a ideia de que beber é ok, tudo bem. Se o pai e a mãe bebem, bebem de uma forma descontrolada, passa a ideia de que não é tão bom assim, mas ainda tem o fora, que são os amigos, que são as festas, que são... Então essas experiências começam dentro de casa, num contexto... Podem começar dentro de casa, não necessariamente. Eu acho que os pais têm que estar atentos, porque quando se diz que é proibido, que não se deve, que uma criança até 17 anos não deve beber, não é à toa. Você tem um momento de formação, de formação não, de maturação do cérebro, e que é um momento em que as questões, principalmente comportamentais, estão sendo... acabadas de serem desenhadas no cérebro. Então, não é adequado beber antes dos... Até os 18 anos o cérebro ainda está terminando de terminar. E esse consumo precoce pode aumentar as chances de, no futuro, ou mesmo já na adolescência, desenvolver uma dependência? Ele pode aumentar as chances, ele pode provocar uma série de riscos que estão associados ao uso da bebida. Tem a questão de violência, tem a questão de fazer sexo sem preservativo, tem uma série de correr riscos variados, que o adolescente, neste momento, não se importa com eles. E que, eu diria que a palavra, para falar a questão do álcool, a palavra é controle, que é uma coisa que o adolescente não tem, ponto. Quem é que põe o limite? O pai e a mãe. Ah, mas eu bebo também. Mas ele é adolescente e é a sua função e é a sua obrigação colocar nele o limite. Se o adolescente te rebate, mas você também bebe, este é um problema meu que eu vou resolver comigo. Você, meu filho, você não pode beber. Ou seja, Raquel, você deixou bem claro, assim, é na conversa, é chamando ali para falar mesmo. Tem que ser, tem que ser pondo o limite, tem que ser firme, não pode brigar demais, porque senão você fecha a porta da conversa, tem que ser firme, tem que ser pondo o limite e tem que ser dizendo, olha, estou aqui, quer conversar sobre isso, vamos conversar. Agora, Raquel, acredito que muitos pais ficam com medo e até oferecem, porque pensam assim, é melhor ele beber perto de mim do que ele ter essa experiência só na escola ou na faculdade. Isso também chega a ser um perigo e também proibir demais pode possibilitá-lo a buscar essa experiência longe dos pais. É, vamos dizer que a situação é tensa mesmo. Não é muito fácil chegar no meio termo aí. Mas essa ideia de que eu vou beber com ele em casa porque na rua não vai beber, sinto muito, ela é mentira. Não é mentira porque ele acredita, é porque isso não vai acontecer. Se ele bebe em casa, ele se prepara para beber na rua também. Porque a bebida é uma coisa social, ela faz parte, ela faz parte da nossa cultura, né? Ela é uma coisa utilizada para festejar, você bebe porque você está alegre, mas se você está triste, você bebe também, né? Nossa sociedade, na verdade, amplia cada dia o papel da bebida. Amplia, amplia. Ela faz parte dessa coisa de socializar. Faz parte da socialização, a bebida faz parte. Agora, Raquel, a gente está falando de uma situação, quando você diz assim, o jovem de até 17 anos, ele não deveria nem experimentar. Eu sei que os nossos telespectadores devem estar pensando assim... Mentira dela, né? Eu estou com uma situação mais complexa aqui. Porque mesmo dentro de casa, meu filho de 16 anos bebe. E como é que esse momento agora dá para reverter? Vamos ter que ser um pouco mais retos na conversa. Se é até os 17, é os 17 fora e dentro. Dentro de casa também não. Ah, mas ele vai escapulir fora. Ele escapuliu. Não foi você quem permitiu. E aí, é diferente. Beber comigo, porque não vai beber com o outro, vai beber com você e com o outro. Ele já bebe. Ok, então vamos conversar. Eu sei que você já experimentou, eu já vi você de porra. Então vamos conversar. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Se você for beber, você tem que estabelecer pontos de controle. Verdade. O que é pontos de controle? Se vai beber, não mistura. Não mistura um destilado com um fermentado. Não bebe de estômago vazio. Não bebe sozinho. É muita coisa. Não bebe sem comer, é importante comer alguma coisa. Tem uma série de medidas que você... Ok. Para evitar complicações, digamos assim. Nosso tempo correu. Obrigado, Raquel. O endereço do Centro Mineiro de Toxicomania é Alameda Ezequiel Dias, 365, no bairro Santa Efigênia, na capital. O telefone é o 3217-9000. O telefone é o 3217-90, no bairro Santa Efigênia, na capital.